Informação urgente, acidente agora há pouco no Shopping Park em Uberlândia, moto e bicicleta, de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma criança de 12 anos ficou ferida. João Ricardo agora no local, trazendo as primeiras informações pra gente. João? Oi Luciana, pra você que nos acompanha no nosso Cidade Alerta, nós estamos ao vivo no Anel Viário Sul, entre os bairros São Jorge e Shopping Park. Esse é o exato local aqui do acidente, dá pra perceber que o veículo envolvido, a motocicleta, continua ainda no meio da pista, aqui no Anel Viário, e além de tudo, outras duas bicicletas que estão aqui no acostamento, já que eram carregadas por duas crianças que estavam aqui no acostamento e acabaram sendo atingidas por esse motociclista. As três vítimas já foram socorridas. Uma criança, ela tinha ferimentos leves, a segunda criança, um menino de 12 anos, ele precisou ser levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, esse num estado um pouco mais grave para o pronto-socorro. E o motociclista também precisou desse atendimento, deixou há pouco, assim que nossa equipe chegou aqui no local, em uma viatura do Corpo de Bombeiros, também para atendimento médico. Você vê na imagem as duas bicicletas, logo depois na pista a gente tem também a bicicleta que continua ainda aqui no Anel Viário. Eu já te adianto, o trânsito aqui está complicado, mas detalhes desse acidente agora com a tenente Alexandra Lopes, que participa ao vivo com a gente. Tenente, muito boa noite para você, muito obrigado pela participação. Qual foi a situação assim que o Corpo de Bombeiros chegou aqui no local para o resgate dessas vítimas? Boa noite. Bom, segundo informações de testemunhas que viram o acidente, ambos subiam pela via, a bicicleta pelo acostamento, empurrada pelas duas crianças, e o motociclista foi fazer outra passagem pelo acostamento, pelo lado direito, e vindo atingir mais gravemente uma das crianças. Qual é o estado de saúde dessas vítimas, então? Começo falando do estado dessa criança, desse menino de 12 anos, que foi socorrido em estado um pouco mais grave? Sim, ele foi levado para a UFO, aparentemente estava confuso, provavelmente bateu a cabeça, e o motociclista teve trauma de face, mas foi conduzido para o AI mais próximo. Uma outra criança que também estava carregando uma dessas bicicletas chegou a ficar ferida, mas ferimentos mais leves, é isso? É, ela não foi atingida diretamente pela motocicleta, então apresenta só escoriações. E agora o que acontece, então? Esse local agora está sendo isolado pela Polícia Militar Rodoviária? Sim, eles estão avaliando a situação, vai ser feita retirada da moto para que possa ser liberada a pista e facilitar o trânsito aqui no local. Você nos contou, então, que o motociclista teve ferimentos na face, essa criança de 12 anos levada para a UFO, ela tinha escoriações, qual é o estado dela? Então, a princípio, quando eu cheguei ao local também, né, ela já estava sendo transportada, mas ela, a princípio, sofreu uma contusão na cabeça, né, e estava relativamente confusa, mas no momento a gente não tem mais detalhes. Impacto forte, né? Exatamente. Tenente, muito obrigado pela participação, tenente, ela é que se cedeu um pouquinho do tempo, ela continua aqui nas atividades, mas uma vez, muito obrigado pela participação, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite para você, eu vou te adiantar, Luciana, que a situação aqui está complicada também, falamos ao vivo, então, com o Corpo de Bombeiros, que continua atendendo aqui a ocorrência, as três vítimas foram socorridas, portanto, vou reforçar mais uma vez, uma criança levada em estado grave, então, menino de 12 anos para a UFO, motociclista também, precisou de atendimento médico, e foi levado para a Unidade de Saúde, agora há pouco, por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Aqui no local, ainda continua tanto a motocicleta desse motociclista, que segundo as primeiras informações de testemunhas, ele tentou fazer uma ultrapassagem aqui pelo acostamento, onde estavam, portanto, essas duas crianças que estavam carregando bicicletas. As bicicletas, inclusive, continuam aqui no local. Mais uma vez para você, eu vou te dizer o local de onde a gente fala ao vivo, e agora informação importante também para o motorista, porque o sistema aqui está naquele para e siga. A Polícia Militar Rodoviária chegou há pouco aqui no local também para fazer o controle de trânsito, uma das faixas apenas aqui do Anel Viário Sul, entre os bairros São Jorge, sentido Shopping Park, uma das faixas está interditada para o atendimento dessa ocorrência, por conta disso, só a outra está liberada, e aí eles estão liberando a cada certo tempo um dos sentidos da via, o que, claro, deixa o trânsito um pouquinho mais congestionado. Uma opção do motorista é evitar agora o Anel Viário Sul, por enquanto, por esses próximos minutos, enquanto o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária vão atendendo essa ocorrência. Eu vou contando para vocês os detalhes, as bicicletas ainda estão aqui no local. Eram essas duas bicicletas que estavam sendo carregadas, então, por essas duas crianças. Uma delas foi mais atingida. Olha só como ficou torto esse pneu da bicicleta, provavelmente por conta, então, do impacto dessa motocicleta. Menino de 12 anos, então, que transportava uma dessas motocicletas, precisou desse atendimento no pronto-socorro da Universidade Federal de Berlândia, foi levado a pouco nesse estado com mais ferimentos. Um motociclista também. Dá para perceber que a motocicleta também tem partes, então, destruídas. A Polícia Militar Rodoviária, nesse momento, fazendo esse trabalho agora de entender a dimensão desse acidente. Testemunhas, inclusive, já foram ouvidas, como a tenente Alexandra compartilhou com a gente durante o atendimento do Corpo de Bombeiros, contando que esse motociclista teria, portanto, tentado fazer essa ultrapassagem aqui no Anel Viário Sul, pelo acostamento, atingindo as duas crianças que seguiam sentido o bairro Shopping Park, causando, portanto, esse acidente. Como eu disse mais uma vez, e vou reforçar, porque é importante que o motorista saiba disso ao passar por aqui. Olha só a lentidão do local aqui por conta disso. Então, o trânsito aqui, bem carregado por conta de uma das faixas, está interditada para o atendimento dessa ocorrência. Opção não utilizar como rota nesse começo de noite, de segunda-feira, o Anel Viário Sul, por conta dessa triste ocorrência registrada, o atropelamento, portanto, de duas crianças aqui em Uberlândia. Luciana, eu volto com você no estúdio. Mais um acidente registrado aqui na cidade, João Ricardo no local, então, trazendo todos os detalhes para a gente. Muita atenção motorista que for passar pelo local.